E aí galera, no vídeo de hoje bora conhecer o Fusca da nova geração, o Fusca New Beetle Então vamos que vamos, acompanha o vídeo aí Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Arbiato E no vídeo de hoje galera, vamos apresentar para vocês aqui um New Beetle, um Fusca dessa nova geração A gente gosta muito dos Fuscas antigos, mas hoje vamos mostrar para o pessoal aqui um Fusca novo A gente nunca mostrou um aqui no canal Verdade né Juliana, a gente vai ter a experiência de andar num Fuscão novo né Juliana Isso pessoal, então estamos com um aqui, esse daqui é o amarelo, coisa mais linda né Juliana Esse chama atenção né Juliana, olha as rodas pretas Olha o louco, é verdade, olha lá Aí sim galera, então vamos mostrar para vocês esse exemplar aqui hoje né E para vocês verem melhor aí então, roda o clipezinho Aí pessoal, vocês viram aí? Nossa hein, o Fusca é bonito hein, e aqui ó temos as duas gerações hein Olha lá no posto, tem um Fusca amarelo, antigo e aqui tem um Fusca novo hein Gustavo Olha só Moça lá pessoal, olha lá Juliana, olha 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 louco, olha Chique hein Juliana, amarelão ainda hein Amarelão hein galera, e aqui tem a nova geração aí né, que é o Fusca New Beetle hein galera Que foi lançado em 1997 lá no México, e eles lançaram ele justamente porque o Fusca antigo fez muito sucesso né, um grande clássico E eles quiseram lançar essa nova geração aí né, uma versão mais moderna aí do Fusca Então vamos dar uma olhada aí nele né Gustavo Isso aí né Juliana, e esse tá bonito, amarelão né Juliana Isso olha, então eles lançaram né, o New Beetle que é com os mesmos formatos aí do Fusca Você pode ver né, ele é todo arredondado, parece o Fusca, só que mais evoluído né Juliana É um Fusca moderno né Juliana, imita os paralamas do Fusca antigo né Juliana Isso, os farolzão aí, arredondando e blá Isso aí ó Clássico aí do Fusca galera ó Então vamos dar uma geral aí pra vocês ver, ó o capô dele aí né Ele só não saiu com o motor a ar igual o do Fusca, ele é um motor daí já refrigerado a água mesmo né Esse daqui é um Fusca ano 2008 pessoal, nós estamos aqui na Brasil Veículos ó Esse Fusca aqui tá à venda pessoal, tem até uma F1000 aqui em Goli Tem né Juliana, tá bonito hein, ó, erguidona também hein galera Então ó, pra continuar aí esse papo aí sobre o Fusca New Beetle aí, bora dar um rolê de Fusca Gu Bora hein Juliana, vamos experimentar o New Beetle aí ó, partiu Aí galera, então meu irmão Gustavo aí ó, já tá a bordo ó, ele vai sair dirigindo o Fusca Eu também vou dirigir daqui a pouquinho pra ver como é que é hein Mas ó, o Gustavo vai tirar o Fusca aí ó, a gente começar um rolê de Fusca aí hein galera Então vai lá agora ó, dando partida no Fuscão aí ó, vamos escutar o barulho dele hein Barulho de carro novo mesmo né galera, não lembra muito o Fusca antigo não né Goli Motorzão já é mais moderno né galera, então vamos lá Aê galera, já estamos à borda aqui do Fuscão então ó, até fechei o vidro aqui, vidro elétrico negócio aí ó Vou engatar primeirinho e mostrar pro pessoal ó, vamos lá ó, o Fuscão é igual o carro novo né Girol Ó, então é um carro novo né, um Fusca novo né Girol É um carro novo né Girol Verdade galera ó É uma grandeira aqui né, arredondada assim também né Girol Isso aí galera ó, ó Fuscão aí ó, que atrás é dois lugares, olha aí galera E nós estamos aqui, a borda do Fuscão New Beetle, amarelando hein Ó, vou falar pra vocês, eu tenho vontade de ter um desse um dia aí né, com um carro mais moderno aí Mas é Fusca né galera, aí ó, nós gostamos de Fusca né Girol É bem bom né, é verdade ó Sei né Girol, o que eu notei nele aqui diferente ó Ó o chevetão O que eu notei diferente nele, Girol, é o tamanho do painel pra frente aqui ó Então galera Você não pensa lá no vidro lá na frente Verdade, é diferente hein gente, muito grandão hein Painelzão grande mesmo hein pessoal Manual aí, ele já é 5 marches né Girol O Fusca antigo O Fusca antigo que é só 4 marches né pessoal Então esse daqui ó, é 5 marches já hein galera Pra nós que é Fusqueiro aí ó, é diferente hein Esse já é mais evoluidão o negócio Tinha um Opala ali na casa, quem viu aí galera no vídeo Nós é observador, nós vai aí olhando os carros antigos né pessoal Mas ó, tá aí, vocês estavam dirigindo um Fuscão New Beetle hein gente Ah, eu acho muito lindo galera, Fusca New Beetle Eu vou falar pra vocês que nossa, eu gosto muito, é um dos meus sonhos aí ter um Fusca desse hein Aí galera, então agora eu tô aqui preparada pra dirigir o Fuscão New Beetle Pessoal, vamos funcionar ele aqui então hein ó Aí pessoal ó, então vamos lá, colocar a primeirinha nele aqui ó Você puxou o freio de mão dele, Gu? Puxei Fazer o freio de mão aqui né galera, e vamos que vamos hein ó Bora dirigir esse Fuscão aqui pra ver como é que é hein ó Aí ó, saindo com ele aqui hein pessoal E vamos lá Ó, segundona hein Gu? Então né gente, é um carro grandão né Você também achou? Achei ele, nossa, muito grandão mesmo aqui O painel aqui, a gente dirigindo Aí vocês podem ver que tem detalhes nele aí que lembra o nosso querido Fusca clássico Aí o painel redondo, igual a gente já mostrou Ó, o volantinho aqui, esse aqui é, nossa, o Fuscão é ó A gente fica muito estiloso nele aqui né Gu? Então né gente Ó, vamos falar pra terceiro hein, vamos ver ó Esse é potente hein Ó E vai que vai hein Olô Ó, é forte hein Gu, olô Ó, Júlio já costurando as marchas aí hein Ju Não, aí é sua Aqui é mim? Vambora hein galera, ó Fuscão é gostoso de andar hein Gu Nossa, só estamos sentindo aqui hein galera Nossa De top hein E aí, você trocaria seu Fusca por um desse Júlio? Ah, o meu Fusca não Eu não trocaria não hein galera Porque eu gosto muito de Fusca antigo assim Mas eu tenho vontade de ter um desse hein pessoal Ó Ó galera, agora a Júlio vai fazer uma estacionada aqui ó Vamos ver se a menina é boa da baliza hein Vai estacionar pertinho do meio fio hein Vamos ver hein Ó Se errar é feio hein Ó, a menina é boa mesmo hein Nossa Aí sim hein Top hein Ó Júlio, você tá boa na baliza hein Nossa, aí sim Nossa Nossa, olha o caminhãozão amarelão igual aqui hein galera Ó Aí sim Ó galera, agora vamos abrir ali atrás pra mostrar o motor dele pra vocês né É aqui que abre Olha ele galera Ó Já abriu ali hein Aí ó Vamos abrir aí pro pessoal Júlio Ué, vamos ver hein Ué, cadê o motor? Não é Fusca né Não é igual Fusca aí ó Não tem motor não Júlio Ih, não é Fusca, aqui é o porta-malas hein galera Tô brincando com vocês pessoal Mas olha, ó Tem aqui um espação bonito né Bonito né Júlio Tem aqui uns Negócio que segura aqui né Júlio Bem alto né Isso é todo um amortecedor Amortecedor é isso aí Olha aí galera Um espação aqui hein Ó Top hein Chique hein Júlio Vamos mostrar o motor lá agora pro pessoal né Júlio É agora sim pessoal Vamos mostrar o motor hein Então vamos ver o motor da máquina aí né Júlio Abre aí Aê galera ó Tá estranho de ver um Fusca com o motor na frente né Júlio Você viu ó Aqui ainda tá escrito ó Volkswagen de México ó Ó pessoal Faturado por Volkswagen de México É que veio lá do México então é geral Então galera olha aí ó É Ele é um motor, a motorização ali O câmbio é tudo ali igual do Golf né Júlio Eles fizeram né Em cima de um protótipo do Golf né Isso é verdade Júlio E Ele né Foi criado em 97 né Lá no México Igual eu falei pra vocês pessoal Mas aí ele veio pro Brasil Dois anos depois em 99 né E assim foi até 2012 galera Essa versão assim né Desse modelo Aí depois de 2012 Eles começaram a lançar Aqueles mais modernos ainda Que tem a versão TSI né Que é aqueles mais veloz né Mais Turbo né Turbo é isso aí TSI turbo galera Esse daqui não é a versão TSI ainda Que é 2008 hein galera Se os Fusca antigamente Tivessem amortecedor assim também Então hein pessoal Já pensou hein Olha aí o motorzão dele Então aí pessoal Ó Top hein E o negócio é diferenciado hein pessoal Nossa eu tô muito feliz aqui de hoje Né Tá podendo mostrar aqui no canal Um Fusca New Beetle pra vocês Dirigir um Que eu sempre tive vontade de conhecer aqui Como é que é né Como é que é dirigir Nossa Sempre achei bonito né Ó galera E um detalhe interessante ó É que o tanque de combustível dele É aqui atrás Pra colocar gasolina nele né Verdade né Júlia O motor é na frente Mas o tanque é aqui atrás É inverso aí né Invertido né Júlia Igual o Fusca velho O tanque é na frente O motor é atrás né Verdade O Fusca antigo aí né É o Ao contrário O tanque é lá na frente hein galera Já pensou Um negócio interessante aí Então é o inverso hein Mas tá aí ó Aqui que coloca gasosa no bicho né Isso aí né Só acelerar ó Só acelerar Olha ele aí hein Nossa achei muito bonito Essa interna também Uma cor cinza né Os bancos ali ó Diferente hein Quase da cor da Brasília Lurdona o Fuscão aí né É verdade hein Amarelão Nossa é muito bonito Eu amo a cor amarela Então tá aí o Fuscão New Beetle aí né Gustavo Olha O que você achou de dirigir ele Eu achei muito legal Muito gostoso de dirigir É igual um carro novo mesmo né Então ó Tá aí o Fuscão pessoal 2008 aí E ele tá disponível à venda Na Brasil Veículos Igual eu falei pra vocês Se alguém tiver interesse aí né Esse é o contato deles aí Que tá aparecendo na tela galera Se você tiver interesse Em comprar um Fuscão novo aí ó Amarelão né Gu Esse é top hein Show de bola hein Então pessoal Esse Fuscão aqui Ele tá à venda No valor de 43 mil ó E se você tiver interesse Já chama aí a Brasil Veículos E fala que veio pelo canal Julio Norbiarra Tem galera ó Que esse Fuscão aqui É top Eu gostei muito de dirigir ele ali Um Fuscão macio ali Igual é um carro novo mesmo hein Ah Fusca é Fusca né Júlio Fusca é Fusca hein gente Gostoso de dirigir de todo jeito hein pessoal Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje aqui né Conhecendo aí Um Fusca New Beetle pessoal Conhecendo um pouco aí Como é que é dirigir um Fusca novo aí A gente que gosta tanto de Fusca antigo Hoje conhecendo um Fuscão novo aí ó O que vocês acharam galera Gostaram do vídeo? Se você gostou Já deixa o like aí no vídeo ó Pra ajudar nosso canal Se inscreve aí ó Pra não perder nossos próximos vídeos Que a gente tá sempre aí Em busca de carros antigos aí Carros interessantes Pra mostrar pra vocês Também temos os nossos antigos Lá tamo reformando um Fuscão Olha lá o Fuscão Xurek né Gu Verdade né Júlio Só que o nosso já Ele tá verde ainda Esse aqui já madurou né Júlio Ah é verdade O nosso é verde Esse já madurou Então eu vou deixando o vídeo de hoje Por aqui pessoal Espero muito que vocês tenham gostado E lá em casa Eu vou mandar alguns salvos pra vocês Beleza pessoal? Então é isso aí Valeu É nóis e fui! Aí pessoal Então agora vamos pros salvos Aqui do vídeo de hoje ó Já queria começar Mandando um abraço aqui Pro Edson e pra Rosana Que são de Maringá Estão sempre acompanhando Nosso canal aí ó Um abraço pra vocês aí Valeu mesmo hein E mandar agora um abraço especial Aí pra Dalila Guimarães Que tá completando aí 40 anos Um abraço pra você aí Dalila Valeu por estar assistindo nossos vídeos sempre Aí um salve hein Um salve agora pro Jaime Richard Alves Que mora em Havanhandava Em São Paulo hein ó Tá acompanhando a gente Valeu aí Jaime Tudo de bom pra você hein Um salve Um salve aí pro Anderson Tá acompanhando a gente aí Marcos Um salve hein Um salve agora pro Valdemiro Santos Que comentou aí pra gente Valeu Valdemiro Um salve aí E pra finalizar um salve aqui pro José Antônio dos Santos Que é conhecido como Baixinho do Parque do Indo Lá em Pernambuco Lá na cidade de São José do Belmonte Ele comentou aí pra gente Um abraço aí então José Valeu por estar assistindo a gente aí Um salve hein Então é isso aí pessoal Esses foram os salves aqui do vídeo de hoje Galera vou ficando por aqui ó E aguardo vocês no próximo vídeo Combinado galera Então é isso aí Valeu É nóis e fui